Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. E hoje vamos fazer um dedox turbinado, que é aquele dedox que ajuda no emagrecimento, que faz bem para a saúde. Vou falar para vocês um pouco dos benefícios desse dedox. Gente, é maravilhoso. Eu tomo diariamente, aqui em casa o pessoal também toma, meu marido toma também diariamente, faz bem para a saúde, gente. Só você começando a tomar diariamente para você ver como faz bem para a nossa saúde, você sente no corpo, tá bom? Vou falar um pouquinho para vocês sobre os benefícios do dedox, tá? Primeiramente, gente, ele ajuda na retenção de líquidos, tá? Eu vou fazendo aqui conforme eu vou falando para vocês. Está tudo lavado e higienizado, tá? A couve, a maçã, tudo certinho, tá gente? Eu faço com o mel. E aí quem tiver problema de hipertensão, gente, não coloca o gengibre, tá? Por favor. Eu estou colocando aqui, porque isso aqui eu estou fazendo para o meu marido, porque está fazendo também uma reeducação aí para emagrecimento. E esse dedox é perfeito, tá gente? Então vamos lá. Vou deixar os ingredientes que eu uso aqui para fazer na descrição do vídeo. E assim, gente, eu queria falar para vocês que a combinação do abacaxi com a couve ajuda a eliminar as toxinas do organismo, que faz super bem para o funcionamento do intestino, tá? A maçã é rica em fibras solúveis, ajuda a prevenção de doenças cardiovasculatórias e reduz o colesterol. Por isso que eu falo que faz bem para a saúde, gente. A couve com limão, gente, põe o linhaça também, tá? Todo mundo sabe como faz bem a linhaça. E o mel, gente, eu amo o mel. Aqui o mel sempre está em alta aqui. Couve com limão, gente, são ricos em vitamina C, antioxidantes e assim, ajuda a eliminar a gordura e perder peso, tá? E combate o envelhecimento precoce da pele. Só tem benefício bom, hein? O limão também, gente, ajuda a reduzir a sensação da fome, tá? E a couve com limão previne doenças degenerativas. Eu já bati aqui, gente, lembrando que eu gosto de colocar nas minhas garrafinhas, eu coloco para congelar, tá? Esse aqui eu estou fazendo para o meu marido levar para o café da manhã dele no serviço e ajuda muito colocar nas garrafinhas, gente. Eu criei esse hábito, eu faço sempre agora aqui e assim, para quem trabalha fora é muito, muito bom, tá? Então eu vou coar todos aqui, vou deixar os ingredientes que eu usei para fazer essas garrafinhas na descrição do vídeo, tá? E é isso, gente. Olha aí, ó, está pronto o detox turbinado, que faz muito bem para a saúde, para quem quer emagrecer, ajuda muito, gente. Só tem benefícios bons, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!